Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Secretária de Estado e agradeço as suas lúcidas palavras na intervenção que antecedeu, sobretudo depois deste que pareceu quase ser um filme de terror que aqui nos foi trazido pela Sra. Deputada Carla Barros. Dizer uma coisa, que infelizmente o PST... Muito obrigada Sr. Presidente, uma das coisas com as quais o país e os trabalhadores não se compadecem é com a redução de direitos, com a redução de garantias e aquilo que o PST e o CDS fizeram e fizeram nomeadamente quando fizeram aprovar a Lei 115-2015, que aprova o regime jurídico de atividade de AMA e que obrigou, e é bom que se recorde isso, obrigou muitas AMAs a escolherem entre ficar na Segurança Social e em verdade pelo privado ficando afetas a IPSS. E quis aqui a Sra. Deputada fazer um exercício, um exercício imaginativo, diga-se, foi imaginativo, querendo demonstrar que as AMAs que estão nas IPSS é que são as boas AMAs e é que cumprem com todas as necessidades dos pais e que as AMAs que estão integradas em funções públicas não estão tão capacitadas para responder às necessidades dos pais. Ora, nada mais errado, isto eu acho que é um desrespeito imenso pelo trabalho que todas as AMAs, sejam elas quais forem, têm desempenhado para o bem-estar de tantas crianças que têm a sorte de poder viver os seus primeiros três anos de vida acompanhadas por um dos serviços que é um exemplo, que é precisamente o serviço das AMAs. Queria salientar, Sra. Secretária de Estado, as informações que hoje aqui nos trouxe e saudar designadamente o cuidado que houve por parte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social em considerar e valorizar a experiência profissional destas AMAs, experiência profissional adquirida ao longo de muitos anos, com uma prática diária muito exigente do convívio com as crianças e essa valorização foi muito importante para o reconhecimento da categoria profissional que aqui já nos fez e que já nos deu dar a conhecer como assistentes técnicas. Estou certa que este é um passo importante, é uma decisão fundamental também de reconhecimento pelo trabalho que estas mulheres, e são quase sempre mulheres, desempenharam, ou mesmo sempre mulheres, desempenharam estes anos todos. Não querendo alongar-me mais, deixava apenas aqui algumas questões, se a Sra. Secretária de Estado nos puder ou estiver em condições de responder, relativamente ao número de AMAs que ficaram, que viram homologadas e viram os seus parceiros favoráveis, e também o número de candidaturas que depois surgiram na sequência da abertura de concursos. E já agora, dizer na sequência daquilo que disse inicialmente, e o CDS que gosta tanto de fotografias, eu não posso deixar de referir aqui um aspecto curioso, porque de facto se hoje temos algumas AMAs e IPSS que não poderão ver os seus vínculos reconhecidos no âmbito do PREVPAP, esse é o reconhecimento em cuja fotografia deverá estar o Sr. Ministro da Tutela na altura, o Sr. Ministro Mota Soares do CDS, e por outro lado também o Sr. Primeiro Ministro Passos Coelho. Muito obrigada.